Olá, bom dia! Aqui é o episódio número 1 do Bom Dia Espiritualidade, toda segunda-feira. De manhãzinha teremos um Bom Dia Espiritualidade para louvar a nossa semana de trabalho, de estudo, de vida que se inicia. Bom, olha só, com frequência sinto que a morte não é inimiga da vida, mas sua amiga, pois é o conhecimento de que nossos anos são limitados que os torna tão preciosos. É verdade que o tempo nos é apenas emprestado, o que nos faz, na melhor das hipóteses, encarar os anos de nossa vida como um bem que nos é confiado temporariamente. Quem disse essa frase foi Joshua Lott Lieberman. Joshua foi muito sábio nas suas colocações. A morte, ela é apenas uma etapa que finaliza a vida, mas que começa uma outra existência, talvez em uma dimensão superior, talvez em uma dimensão igual, pouco importa. Enquanto estejamos aqui, neste planeta, de provas e de expiações ainda, com as pessoas, às vezes, ainda vibrando e praticando o mal, é importante termos a consciência de que esta vida, ela é temporária e de que, de qualquer forma, um dia iremos embora para outra dimensão, para outras vivências e outros aprendizados. Jamais devemos nos esquecer de que o todo está conosco todo o tempo, que ele é o dono e soberano de tudo. Viva a sua vida conforme aquilo que você acha que é correto, desde que aquilo que você acha que é correto, não abale as estruturas do que está proposto de vida para você e para os seus semelhantes. A semana é primordial para que a gente faça essa reflexão e a gente busque, dentro de nós, no nosso íntimo, saber de que somos partes da mesma corrente e que o todo é o nosso Senhor e é o dono de tudo e de todos. Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo. Se você desejar, abaixe a sua cabeça ou feche os seus olhos, olhe, se quiser, para o firmamento e agradeça a Deus comigo, pela nossa existência, por nossas vidas, pela vida daqueles que nós amamos e que Deus nos abençoe a cada um. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, conforme nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque o seu reino é a glória, para todos sempre, graças a Deus. Uma boa semana, um bom dia e que os anjos do céu estejam contigo, sempre. Até a próxima.